Bom pessoal, o Emerson Maria após o jogo ontem falou pouquíssimo de bola, do jogo mesmo. Ele pegou o microfone e fez um desabafo por causa dos protestos, de perseguições que teriam acontecido a ele e também o Felipe Albuquerque durante a semana, pressão da torcida e tudo mais. Ele deu uma desabafada daquelas. Acompanhe. Está aqui o Felipe Albuquerque, que não precisa, ele foi agredido, ele foi agredido, ele recebeu uma cusparada no aeroporto, ele recebeu uma cusparada e eu já quero dizer para o cidadão, o cidadão que me agrediu verbalmente, ele me agrediu verbalmente. Se entrar qualquer cidadão aqui e xingar você, for no seu ouvido falar o que eu vi, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto? Você não vai ficar quieto? Eu fiquei quieto em respeito ao torcedor do Vila Nova, porque iria causar um tumulto muito grande. Só que não vai acontecer uma terceira vez, porque esse mesmo cidadão que me agrediu verbalmente, foi o mesmo de quando nós votamos no jogo, ele também me agrediu verbalmente lá no OBA. As palavras que ele falaram para mim são impublicáveis, nenhuma aceitaria. Nós fomos assediados na nossa moral, na nossa moral. E quando fere na moral de um homem, certo? A gente não aceita, eu não aceito isso. Porque nós estamos aqui trabalhando, trabalhando duro, para dar alegria para essa torcida. Não estamos de brincadeira. Não viemos aqui para brincar, porque a gente está trabalhando com a paixão do nosso torcedor. E a gente sabe a responsabilidade que tem. E não está faltando empenho e dedicação de ninguém. Então aconteceu isso aí, esse mesmo torcedor que veiculou o vídeo do Felipe, ele perseguiu. Eu estava com a minha família, estava com a minha esposa, fui pegar a minha filha e ele chutou meu carro. Ele chutou meu carro, amassou meu carro, danificou. Ainda bem que foi um dano material. Mas ele, pô, quem é que vai ser perseguido? Um médico, ele trabalha, ele pega o seu carro e vai para casa. Ele não é perseguido porque ele fez um mau trabalho, ou porque ele não salvou a vida de uma pessoa. Ele procura dar o máximo. Assim como nós procuramos dar o máximo também. Certo? Então, não vou aceitar mais, não vou aceitar mais nenhum tipo de agressão verbal. Esse cara também, certo? Da mesma maneira que ele veiculou, ele foi covarde, foi covarde. Foi um torcedor só. E eu não tolero, e não aceito o que aconteceu, e não vou aceitar mais. E não vou aceitar mais. Aceito, sim, uma cobrança que teve da torcida, do esquadrão que teve lá conversando com a gente, sabendo o que poderia fazer para nos ajudar. O que poderia fazer para nos ajudar. É diferente. Essas pessoas só atrapalharam e tumultuaram o ambiente. Gostaria de parabenizar o verdadeiro torcedor vilanovense. Agora, esses vagabundos, esses vândalos, certo? Eles não podem se dizer torcedor de Vila Nova. São marginais, são bandidos, que deveriam estar atrás das grades, certo? Porque, ao invés de se preocupar em quantas coisas, às vezes os políticos que roubam, que votam contra as leis do povo, eles saem pelo aeroporto, eles saem pelo aeroporto com pessoas de bem. E nós somos pessoas de bem. E às vezes temos que sair escondidos para não ser agredidos, ou para não provocar qualquer tipo de confusão. Tem que ser dado um basta. Tem que ser dado um basta para isso. Não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer. Pelo que o Emerson falou, parece que tem um torcedor, um torcedor que está perseguindo ele, o Felipe Albuquerque. Eu entrevistei o presidente do Vila, o Ecival Martins, ele disse que tem um associado, aí eu não sei se também esse torcedor é esse associado, se são duas pessoas diferentes, que estaria fomentando essa questão de perseguição e agressões aos membros da diretoria e comissão técnica do Vila Novo. Pois é, e aí você conversou com o presidente? O presidente falou isso. Tá, e esse rapaz foi denunciado? Não foi. Não foi. Porque se ele sabe que é um associado... Sabe quem é. Sabe quem é. Se for o mesmo torcedor, ótimo, é um serviço só. Se não for, que o Vila abra uma investigação, vá atrás o Emerson naquilo que é esse sentido no direito e vá à polícia também. Não deixa tomar proporções maiores não, uai. Não deixa o Emerson... Ah, não vai ter uma terceira vez, eu não vou aceitar. Você tem a justiça ao seu lado, vá à polícia. Não espera você ser agredido de novo, porque pelo jeito esse rapaz tem tempo e a vida dele é ficar atrás do povo do Vila. Ele vai fazer isso de novo daqui a pouco, então. Não espera não, vai, uai. Está acostumando. Vai à polícia, é um direito seu, uai. Pronto. É, não pode querer... Não deixa piorar as coisas. É, não pode querer resolver o problema por si só. Assim, né, Pasqueta, é... A vida de quem é público, né, de quem é famoso, dessas profissões mais glamourosas, como é o caso de quem trabalha com futebol, ela tem dessas coisas. Eu, particularmente, convivo com isso, não diretamente da minha fama, mas de fama de irmão. Eu cresci no meio artístico, então eu conheço bem como é que é essa situação de você ser famoso. Tem o bônus e o ônus, né? Então tem essa situação. Agora, o que a pessoa tem que fazer? Isso que você está falando. Se você já sabe quem é, se você tem noção, poxa, reclama para a polícia. É um serviço da polícia fazer isso aí. A polícia vai lá, instaura um processo contra o agressor e pronto, o cara vai ter que ficar quieto, vai ter que ficar, ó, porque, né, se for o caso de uma ameaça, de alguma coisa, o cidadão ainda se torna até responsável pela segurança. Porque se alguém ameaçou o Emerson e aconteceu alguma coisa com o Emerson, se tiver dado uma parte, né, como se diz, na polícia, esse cara passa a ser o principal suspeito de qualquer coisa que acontecer. O caminho é esse, você não pode, e é isso que a gente fala a respeito de violência no futebol, não só eu que falo, mas os colegas também falam sempre, é que a impunidade dentro do ambiente do torcedor do futebol é que causa esse negócio. Isso não é de agora, isso vem muito, a imprensa também tem culpa disso. Eu, desde criança, escuto falarem que, ah, o torcedor tem direito de xingar, tem direito, não tem não. Ninguém tem direito de xingar ninguém. Eu só não concordei com o Emerson ontem quando ele disse que a gente não pode cobrir esses tipos de protesto e dar voz. Ô, Emerson, nós não criamos o fato, nós noticiamos. Se está acontecendo um protesto no Vila Nova, no Goiânia, no Monte Cristo, no Raio que o Parta, no Goiás, no Atlético, no Faina, nós vamos lá cobrir, na medida em que a gente achar necessária a cobertura. Nós nunca demos voz para a gente xingando, para a gente gerando violência. protesto e era um protesto, protesto no time em que a torcida é completamente fanática. Em que é o time, junto com o Goiás, que dá mais ibope para a gente aqui. Você não vai cobrir um acontecimento lá no Oba? Então, o Emerson, ali ele deu uma perdida. É, notícia é exatamente o que sai do normal. Então, foi lá, nós fomos lá, fizemos a reportagem e pronto. Você acha que algum jornalista... Nós não criamos o fato, nós cobrimos o fato. Você acha que algum jornalista, jornalista, por mais doido que seja, gosta de cobrir assassinato? Mas o assassinato é o que chama a atenção. Que é fora do normal. Que o Emerson resolve isso na polícia, o pessoal do Vila também, né, Zé Roberto? E pronto. É, tem que ser o Vila, né? Porque ele é funcionário do Vila. Não é verdade. E ele está sendo ameaçado como perseguido, né? Ameaçado e perseguido por conta do trabalho dele no Vila Nova. Ele disse na entrevista que o Vila ofereceu para ele segurança. Foi. E se eu fosse o Emerson Maria, eu aceitaria, né, a segurança. Porque é o que aconteceu, ele mesmo falou. Sou eu que falei, não sou eu que estou contando aqui, é ele que falou. É o que aconteceu. E aí o Vila tem que procurar. A polícia já deveria ter procurado há muito tempo, né? Ontem o Felipe Albuquerque estava com dois seguranças no Serra Dourada. Não sei se policiais a Paisana, mas eram dois seguranças. É que seria temerário, né? Uma derrota do Vila Nova seria temerário para a integridade física desse pessoal. Gente, e outra. Nossa, vai fazer outra coisa. Vai tomar um chope. Ficar seguindo o povo por causa de resultado. de um chope.